Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Tonassi, advogado, escritor, professor do Grão AB. Vim aqui te dar mais uma dica. E hoje nós vamos falar sobre empregado doméstico. Muita atenção se cair uma questão em prova sobre o trabalhador doméstico. Trabalhador doméstico tem lei própria. É aqui que está a sua atenção principal. O empregado doméstico, como regra geral, tem que primeiro seguir a lei dele, a lei complementar 150 de 2015. Se essa lei for omissa, é que nós aplicamos a CLT. Então quando o examinador coloca uma pergunta em prova de empregado doméstico, o que ele busca do candidato? Primeiro ao olhar para a questão, identificar que estamos diante de um trabalhador doméstico. Porque é muito comum ele não falar nada. Ele só narra o dia a dia daquele trabalhador, cabendo a você, intérprete, identificar que estamos diante de um doméstico. Estando diante de um doméstico, o examinador quer que você aplique a lei do doméstico nele, a lei complementar 150. Professor, eu preciso então conhecer a lei complementar 150 de 2015? Precisa. Você tem que saber as peculiaridades que envolvem o trabalho doméstico. A mais importante de todas é a própria configuração do trabalhador doméstico. Quem eu enquadro como trabalhador doméstico regido pela lei complementar 150? Aquele empregado que presta serviços para a família sem fins lucrativos mais de duas vezes por semana. Sempre houve uma controvérsia muito grande a partir de que momento eu teria que assinar a carteira da minha diarista aqui em casa. A lei complementar 150, ela coloca uma pá de cal nessa discussão e fala o seguinte, olha, a pessoa que vem arrumar a sua casa duas vezes por semana é uma trabalhadora autônoma. Você paga o dia de trabalho dela e não temos relação nenhuma com a CLT. Todavia, contudo, entretanto, se você começa a explorar a mão de obra dela pelo menos três vezes por semana, agora você obrigatoriamente tem que assinar sua CTPS. E qual é a consequência disso? É que ela passa a ter recolhimento previdenciário, décimo terceiro, férias, horas extras, passa a ser empregada. Só que uma empregada normal regida pela CLT, não. Uma empregada doméstica regida pela lei complementar 150 de 2015. Professor, e se eu tiver uma dúvida, a lei complementar não fala nada. Aí se aplica a CLT subsidiariamente. Mas para a prova, se ele colocou uma questão de empregado doméstico, é porque provavelmente a resposta está na lei complementar 150. Professor, já caiu no passado pergunta sobre trabalhador doméstico? Sim, já caiu. Ele quer que você saiba quem é o trabalhador doméstico. Se você pode identificar numa questão que estamos diante de um trabalhador doméstico. Lembrando que você não pode explorar a mão de obra dele para ganhar dinheiro. Se você está fazendo salgadinho para vender, abrir um buffet na sua casa, aí ele já não é mais doméstico. Ele é empregado regido pela CLT. Doméstico é todo mundo que atende a família sem fins lucrativos. Não só quem está ali cuidando da casa não, tá? O motorista é um exemplo clássico de trabalhador doméstico. O cuidador de idosos é um exemplo clássico de trabalhador doméstico. Doméstico é todos os profissionais que cuidam da família mais de três vezes por semana. Exemplo clássico, cuidador doméstico é cuidador de idosos, motorista, mas pode ser o piloto de lancha, pode ser todo mundo que trabalha ali. Ok? Então, se cair uma perguntinha em prova sobre empregado doméstico, posso ficar tranquilo? Pode, professor. Porque depois dessa dica eu vou passar os olhos na lei complementar 150 de 2015 e ver as peculiaridades que envolvem o trabalho doméstico. Ali eu vou acertar qualquer pergunta que for apresentada sobre trabalho doméstico. Gostou dessa dica? Se gostou, siga-nos nas nossas redes sociais, compartilhe com os seus amigos, acompanhe comigo a nossa preparação, essa preparação para o sucesso. O Grão OAB vai estar ao seu lado, mãos dadas, até o último dia, até você pegar a sua carteirinha vermelha. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima dica.